Pessoal, tudo bem? Saudades de vocês, meus amores. Enquanto nós estamos aí em sala de aula, vamos aqui para mais uma aula sobre a unidade 1, que fala sobre estética. Nós vamos falar aqui sobre a estética clássica no Renascimento, tá? Nós vamos falar, então, aí sobre o Renascimento, que foi um movimento cultural mais importante que nós tivemos, que passou da Idade Média para o Modernismo, né? Então, é ele que deu esse pulo aí para o Modernismo. Ele apresentou, então, um novo conjunto de temas e interesses aos meios culturais da sua época, tá? Então, vamos ler lá. Platão e Aristóteles tinham cada uma a sua própria escola. A de Platão chamava-se Academia e a de Aristóteles, Liceu. A Academia de Platão se descobriu a partir do século II d.C., em Neoplatonismo. O que era o Neoplatonismo? Era uma escola filosófica, tendo continuidade na Itália do século XV, como lugar de ciências e artes. Naquele momento, destacou-se, então, a Academia de Desenho de Florença, criada em 1562 por George Vassar, respeitado artista e primeiro historiador da arte. Então, começam a surgir aí as Academias de Arte, tá? Onde se estudava filosofia, arte e tudo mais. Isso aconteceu em um período chamado Renascimento, que acabei de falar para vocês, cujos princípios fundam-se na retomada dos valores e conceitos artísticos greco-romanos, entre eles o Neoplatonismo. Embora fundado no século II d.C., a partir da filosofia de Platão, foi no Renascimento que o Neoplatonismo teve base no Humanismo, ou seja, o ser humano como centro das atenções. Então, ela chamava Antropocentrismo, e não mais o Deus que era antigamente, como era o Teocentrismo, como foi no período medieval que o precedeu. A mímese, o que é mímese, pessoal? É imitar, arte de imitar, tá? A mímese grega, então, contou no Renascimento com o desenvolvimento de desenho e da pintura em perspectiva, com o esfumaçado para dar volume às pinturas, assim como dos estudos racionais da natureza, a partir da observação de paisagem e da anatomia humana, tá? Leonardo da Vinci, ele estudava muito a anatomia humana para fazer suas esculturas, tá? Você, possivelmente, já ouviu falar de Rafael, Leonardo da Vinci, Donatello e Michelangelo. Todos esses artistas renascentistas passaram por academias italianas, tá? Observe, então, a obra de cada um deles, tá? A primeira aqui, a Sagrada Família de Rafael Sanzo, tá? A segunda, a Virgem do Rochedos, de Leonardo da Vinci. A segunda, São Marcos, de Donatello. A quarta, Pietá, de Michelangelo. Então, vocês podem observar, né, que as obras são parecidas, porque são todas obras renascentistas, tá? Agora, nós vamos falar um pouquinho das inovações de Giotto, que foi o precursor do Renascimento. O que é precursor? Foi ele que idealizou o Renascimento, tá? Que nós temos uma foto dele. Artista e arquiteto, Giotto de Bondone, é considerado o precursor do Renascimento. As invenções que ele trouxe para as artes visuais predominaram por mais de 500 anos no universo da pintura, tá? Isso mudou somente em 1907, quando Pablo Picasso pintou As Senhoritas de Lavignon e rompeu com as questões miméticas desenvolvidas desde Giotto, especialmente a perspectiva, responsável por imitar o espaço tridimensional no plano, tá? Então, o que acontece nesse período aí? Os artistas, então, né, que viveram lá em 1907, eles estavam cansados, vamos dizer assim, daquela estética tradicional, das perspectivas, e queriam inovar. Com isso surgem, então, os movimentos de vanguarda europeia, tá? Criada lá, primeiramente, com Pablo Picasso, com o cubismo. Então, surgem, então, esses movimentos de vanguarda, que são eles, cubismo, dadaísmo, surrealismo, abstracionismo, eles começam, então, a mudar a arte, tá? De uma outra maneira. Então, cansados com aquela estética tradicional, eles querem inovar. Surgem, então, os movimentos de vanguarda, e eles tiram, então, toda essa perspectiva, toda essa coisa de espumato, de Leonardo da Vinci, eles tiram das obras isso, e começam a fazer um novo tipo de arte, tá? Então, vamos continuar lá, ó. Há uma lenda que diz que Giotto foi descoberto artístico ainda criança. Um igualmente famoso pintor, chamado Simabui, passeava pelos campos da Toscana, quando viu um pequeno pastor desenhando suas ovelhas com um graveto sobre rocha. Este era Giotto, né? Seus desenhos eram tão vivaces, alegres, vivos, né? Que foi convidado a trabalhar com Simabui. Ele trouxe para as pinturas os estudos de perspectiva, em planos com figuras subepostas. Os princípios da construção tridimensional, com ponto de fuga, e a humanização das figuras humanas. Muitas pintadas de perfil, algo visto antes apenas na arte clássica greco-romana. O interesse por um mundo humanizado, destacado na arte de Giotto, marcou todo o Renascimento. Então, vocês estão vendo aqui duas obras de Giotto. e a obra de Pablo Picasso. Para vocês verem a diferença, né? Da arte renascentista para a arte dos movimentos de vanguarda europeia. Como elas mudaram com o tempo, tá? Então, nós falamos aí um pouquinho da estética clássica no Renascimento. Agora, pessoal, como atividade para cá, como atividade dessa página aí, né? Vocês irão fazer uma obra de vocês. Vocês vão observar as três obras, a de Giotto e a de Picasso, e vão fazer a de vocês, tá? Cada um vai criar a sua. Se vocês quiserem colocar um pouquinho da Giotto com a de Picasso, podem fazer, tá? Cada um vai fazer a sua obra, tá? E pode colocar aí na pochila que a proana vai vistar quando as aulas voltarem, tá bom? Um beijo e até mais!